Numa estrada insinuante Alegria de um menino Sou eu, esse cara Esse ser carente Me confesso dependente Desse amor que me embriaga Desse amor que me embriaga Feito raios de trovão Fulcão em erupção O seu amor Brota do nada Tempestade, chuva forte Vento saindo pro norte Cheiro de terra molhada Dentro da mata fechada Por amor estou perdido Eu já me dei por vencido Sou louco por tudo isso Que ela esconde no vestido Sou eu, esse cara Esse ser carente Me confesso dependente Me confesso dependente Desse amor que me embriaga Desse amor que me embriaga Feito raios de trovão Fulcão em erupção O seu amor Brota do nada Brota do nada Por amor Por amor estou perdido Eu já me dei por vencido Sou louco por tudo isso Que ela esconde Que ela esconde num vestido Ela esconde zalis Zezee Camando Leandro Carto BM Kom 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 E Kom Kom Legenda por Sônia Ruberti